Olá, muito boa noite a todos os telespectadores ligados no canal Rural, a TV do Agronegócio, a Força do Campo. Estamos ao vivo do quarto leilão Elite Gir das Américas, direto do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Um encontro de grandes doadoras do Brasil. Daqui a pouco o grupo Monte Verde, todos os convidados, vai ofertar 26 lotes de animais recordistas mundiais de torneios leiteiros, grandes campeões, então, portanto, é a sua chance de adquirir genética da raça girleiteira, uma raça que tem dupla aptidão aí para leite e para carne. Para você ter uma ideia, aqui hoje vai estar sendo ofertada 6 doadoras, 50% de 6 doadoras, a chance aí de se tornar sócio de grandes criatórios, inclusive tem um clone, o clone da Lusíada, da genética Brasília. Daqui a pouco nós vamos falar dessa grande doadora, é muita genética boa num leilão só no Rio de Janeiro. Se você estiver aqui, você é o nosso convidado a vir para cá, para o Copacabana Palace. Agora, se você não estiver, não fica triste não. Você participa pelas lentes do Canal Rural, dando seus lances pela mesa operadora da Programa Leilões. O telefone é o 0 operadora 4333737000. E tudo em 30 parcelas, condições usadas para grandes animais, para leilões especiais como esse aqui no Copacabana Palace. Quem veio prestigiar esse leilão de perto, ontem nós tivemos o leilão de Nelore, e o governador Sérgio Cabral, governador aqui do estado do Rio de Janeiro, nos falou a respeito da produção de leite, nos deu várias informações a respeito do Nelore, e também dos agricultores. E hoje, quem veio prestigiar o evento é o nosso prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Família, tudo bem, prefeito? Família Pisciani gosta muito do senhor. O prefeito também, junto com o governador Sérgio Cabral, tem feito uma bela gestão, administração aqui no Rio de Janeiro, em torno da segurança, em torno dos mega eventos que vão acontecer em 2014, 2016 também, a Copa e as Olimpíadas. Podemos dizer que esse leilão é um mega evento do calendário do Rio de Janeiro também, prefeito. Boa noite. Boa noite, primeiro prazer de estar aqui. Mas é um super evento, né? Porque esse é um mercado que não está estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, não tem fazenda aqui na cidade, não tem boi e vaca pastando por aí, nem Nelore, nem de nenhum tipo, mas é um mercado importantíssimo, né? Que movimenta a economia brasileira, é uma atividade econômica super importante. Acho que esse é um pouco o papel da cidade do Rio. A cidade do Rio quer ser isso, quer ser um lugar em que as pessoas venham, possam fazer esse tipo de evento, leilão, enfim, mostrar essa fantástica produção nacional, né? E o Grupo Monte Verde, a Família Piscina, faz um trabalho fantástico. Então, pra gente, é um super prazer receber essa cidade. Eles não marcam bobeira nem nada, vão logo pro Copacabana Palace, né? Nessa praia fantástica aqui de Copacabana. Tem dado dias lindos no Rio de Janeiro. Certamente suspiram os compradores a darem os melhores lances aqui à noite. Pra cidade é bom, agita a cidade, é um evento, é atividade econômica, a gente gosta disso no Rio, que venham mais produtores fazer seus leilões aqui no Rio de Janeiro. Bom, como nós estamos falando de mega eventos, em 2014, como eu disse, vai ter a Copa do Mundo e 2016 as Olimpíadas. E o Rio de Janeiro já se prepara pra tudo isso, com as obras do Maracanã, com a cidade olímpica, com toda a estrutura que o governo do estado, junto com a prefeitura, estão montando aqui, inclusive com a pacificação, pra garantir a segurança de todo mundo, porque o Rio está em plena harmonia, em plena paz. E a cidade é linda, oferece atrativos incríveis, que eu acho que nenhuma cidade do Brasil oferece, né, prefeito? Primeiro, o Brasil é lindo, a gente faz aquela média, pra depois dizer que não tem nada, igual o Rio de Janeiro. Eu acho que tem uma coisa dessa do brasileiro com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um lugar, quero só, sempre diz, ó, o centro paciente carioca, basta gostar do Rio, pode dizer que é carioca por aí, não tem problema nenhum, não precisa ter nascido aqui. E é uma cidade que tem isso, tem essa característica de juntar a diversidade brasileira, de juntar pessoas de todos os estados do país. É muito gringo morando aqui, as pessoas vêm, se sentem muito à vontade. É uma cidade fantástica. Agora, o Rio não tem só essa coisa desse lado folclórico, né, é uma cidade... Só pra você ter uma ideia, 50% do mercado de capitais do Brasil, das empresas do mercado de capitais brasileiros, estão sediadas no Rio de Janeiro. Aqui você tem a primeira no setor de mídia, você tem a primeira no setor de seguros, setor de produção de petróleo, né, você tem ainda empresas estatais importantes como o BNDES, como o Banco Estatal como o BNDES, você ainda tem a Petrobras no Rio. Então, é uma cidade, de fato, que tem uma coisa que alia essa fantástica beleza, uma enorme qualidade de vida com um potencial econômico muito grande, e que vive um fantástico momento, né, nesse bom momento que vive o Brasil. Acho que essas duas coisas se juntam. E pro Brasil é bom, porque o Rio sempre foi a face internacional do Brasil. As pessoas lá fora têm muito essa referência do Rio de Janeiro. Então, se o Rio vai mal, é porque o Brasil também não está indo bem. E tem uma outra coisa legal hoje aqui no Rio, quer dizer, que é um pouco essa história de entender que, por exemplo, São Paulo é uma cidade super complementar ao Rio, né. Qual é o lugar do mundo que você pode pegar um avião e estar em 40 minutos no Rio, ou qual lugar do mundo que você pode pegar um avião e estar em 40 minutos no São Paulo. Então, essa mega cidade brasileira aí, São Paulo, se complementa, é super importante, e o Rio cumpre muito bem esse papel. Como estão os preparativos e os investimentos para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016? Eu diria assim, a Copa é mais simples, né. Porque a Copa, na verdade, é a FIFA, exige o estádio. O Maracanã é uma responsabilidade do governo do estado, estão indo bem as obras, vamos estar prontos para a Copa das Confederações. E tem uma obra de mobilidade urbana, que é o corredor de BRT, a Transcarioca, que corta todo o subúrbio do Rio de Janeiro, uma obra que a prefeitura está fazendo, de 1 bilhão e 700 milhões de reais, e que é uma obra que está indo super bem no prazo. Se você for olhar os acompanhamentos das cidades brasileiras, é que está indo melhor. No caso da Olimpíada, que concentra tudo na cidade, aí são muitos investimentos. Corredores de BRT, nós estamos fazendo nesse momento 3, vamos para o quarto. Você tem a revitalização da zona portuária andando a pleno vapor, é a maior parceria público-privada do Brasil, são 8 bilhões de reais numa PPP. Só de obra lá são 4 bilhões, dinheiro privado investido na cidade. Então o Rio passa, de fato, para um momento em que a gente está meio canteiro de obras. As pessoas andam por aí e se assustam um pouco o que está acontecendo. Dá trânsito, as pessoas chegam o prefeito, faz parte um pouco da vida para fazer omelete, tem que quebrar os ovos. Mas são investimentos em infraestrutura que a cidade do Rio de Janeiro demandava há muito tempo e que não aconteciam. A gente pega essa oportunidade, essa coisa legal da Olimpíada é o seguinte, é que a Olimpíada é uma oportunidade das pessoas fazerem aquilo, de uma cidade fazerem aquilo que passou muito tempo sem fazer. O Olímpico, quando usado como adjetivo, significa superar desafios, superar obstáculos e acho que é isso que a cidade do Rio está fazendo. Perfeito. E a geração de empregos? A gente também tem que passar a dar uma capacitação de qualidade, de serviços. Como que está essa situação? O Rio de Janeiro vai estar preparado para receber, assim como todo mundo fala, 2 milhões de pessoas no Réveillon. Não vai receber para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo? Como que estão os atendimentos aos hotéis, aos cursos de capacitação? Eu acho que a gente tem um desafio, o Brasil tem um desafio na qualificação da sua mão de obra, né? Principalmente no setor turístico, que é um setor que cresce muito abaixo do potencial que tem o nosso país. O Brasil tem um potencial para estar muito maior do que está hoje. A gente tem espaço para crescer nisso. E essa questão da mão de obra é fundamental. Então, a gente tem feito muito esforço nisso, tem muito curso em inglês, muito treinamento para todo tipo de pessoas que lidam com o turismo. Você tem a coisa mais direta e óbvia, né? Que é a camareira, que é o garçom, que é o pessoal do hotel. Mas você tem um entorno, né? Porque a verdade é essa. Uma cidade é boa para o turista quando ela é boa para o seu cidadão. E o turista curte, cada vez mais o turista curte, ele foge um pouco daquela coisa dos pontos turísticos tradicionais. Ele gosta de visitar lugares peculiares que os moradores daquela cidade vivem. Esse é o turismo que as pessoas gostam de fazer hoje. Então, eu acho que todo brasileiro, durante a Copa do Mundo, tem que estar preparado para receber bem o turista. Eu me lembro de uma frase na Austrália, quando acabou a Olimpíada, o jornal da Austrália, no dia seguinte, fez a primeira parte e disse o seguinte, agora podem parar de sorrir. Ou seja, a gente tem que ter essa característica mesmo de receber bem as pessoas, de tratar com carinho, ter essas pessoas e prestar um bom serviço. Bom, como todo mundo sabe, as obras do metrô é uma responsabilidade do governo do Estado. Mas a Prefeitura tem acompanhado as obras? Já foram feitas as primeiras escavações, o metrô está em perfeita harmonia com a cidade, está todo mundo muito feliz aqui porque o metrô vai chegar na Barra. Como que está a situação? A Prefeitura tem acompanhado também, Prefeito? Claro, essas ações são todas em conjunto. O metrô é uma obra super importante, que atravessa os corredores da zona sul em direção à Barra, que é uma área da cidade que cresce muito. Se você tem uma ideia dessa coisa de transporte do Rio de Janeiro, o Rio hoje carrega, na cidade do Rio, são carregados cerca de 15% das pessoas no que a gente chama de transporte de alta capacidade. Em 2016, ou seja, daqui a cinco anos, nós vamos ter quase 60% dos cariocas sendo transportados em transporte de alta capacidade. Isso é uma evolução, né? O Rio tem 450 anos de história, faz em 2015. Mas daqui a 450 anos, nós conseguimos só colocar 15% dos cariocas com transporte de alta capacidade. Em cinco, seis anos, você vai botar quase cinco vezes isso. Então, é uma super... Isso que eu estou dizendo, a Olimpíada, as pessoas... O brasileiro às vezes entra, ah, não precisa da Olimpíada, gasta dinheiro com o estádio, com isso, com aquilo, o que serve isso para a gente? As grandes obras da Olimpíada são para o cidadão, para o carioca, para aquele que mora aqui. E os BRTs são a grande obra de mobilidade que está acontecendo na cidade, junto com o metrô. E para a Copa de 2014 também, agora estão sendo escolhidas as subsédios, porque tem delegações que vão ficar aqui na cidade do Rio e tem delegações que vão ficar fora. Tem alguma jogada aí para escolher, alguma cidade importante, prefeito? Eu sei que é responsabilidade do governo do estado. Mas tem alguma cidade que está preparada? Macaé, Búzios, a região serrana? Mas é isso, o Rio tem essa vantagem. Mais uma qualidade do Rio de Janeiro, que tem muito perto aqui, num raio de, no máximo, duas horas, você tem Paraty, Angra, Mangaratiba, a região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Você tem o Vale do Café, que aí são cidades fantásticas, com hotéis fantásticos. Você tem a região dos lagos, a chamada região dos lagos. Você tem ali a joia da coroa, que é Búzio, mas tem Cabo Frio, Araruama, tem Saquarema. Ou seja, a cidade do Rio tem muito perto de si, dentro do estado do Rio, um conjunto de alternativas fantásticas. Até, eventualmente, seleções que vão jogar em São Paulo, como estamos muito perto, melhor que vão jogar em Belo Horizonte, podem ficar por aqui. Não estou querendo roubar ninguém de São Lourenço, Caxambu, nem de Campos de Jordão. Mas a verdade é essa, né? Você tem grandes possibilidades. Essa é a vantagem do Brasil, aliás. Você tem os estados, as grandes cidades, onde vão ser as sedes dos jogos, da Copa do Mundo. Todo mundo tem, no entorno, cidades fantásticas. Minas tem cidades fantásticas, São Paulo tem. Claro que as do Rio são especiais. Só uma pergunta agora, prefeito. Frequentando leilões, frequentando leilões da família Piscione, dá vontade de começar a criar de leiteiro? Tem que ver, né? Isso aqui toma muito meu tempo. Eu acho interessante, eu fico muito impressionado com o que significa essa economia, né? É uma coisa que a gente que é da cidade, que toca a vida de uma maneira diferente, não imagina a dimensão dessa atividade econômica, o que tem envolvido nisso, como é organizado, como é bem feito, né? Então, por enquanto, eu estou totalmente urbano. Não teria nem enfiar um boizinho, uma vaca se eu comprar. Mas eu fico admirando aqui, quando elas vão para a mesa, com leite ou com carne, aí eu me divirto. Obrigada, prefeito, pela sua presença. Bom leilão aí para você. Obrigado. 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 Obrigado.